Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro, o seu UESB Notícias 2ª edição está começando. No próximo bloco vocês vão ver que estudantes do curso de agronomia aqui da UESB, gente, estão sendo capacitados para a operação de GPS. A iniciativa tem como principal objetivo potencializar a formação de futuros agrônomos. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Eu volto já. E estudantes do curso de agronomia da UESB Campus de Vitória da Conquista, gente, estão sendo capacitados para a operação de GPS. A iniciativa tem como objetivo potencializar a formação de futuros agrônomos. Tecnologia aliada à produtividade agrícola. O GPS é uma das principais ferramentas para garantir bons resultados na agricultura. Tudo isso baseado em dados precisos. Diferente daquele cenário muito comum de anos atrás, em que uma área era medida pelo famoso axômetro. Em parceria com o CREA Júnior, estudantes de agronomia da UESB organizaram um curso de operação de GPS. O objetivo, entrar no mercado de trabalho fazendo a diferença. O CREA Júnior é uma iniciativa que busca conectar os profissionais já formados da área de engenharia com os estudantes. E por meio disso, a gente cria palestras, minicursos, dias de campo, justamente para enriquecer mais a profissão dos estudantes. De mostrar para eles como vai ser tudo na prática. De ajudar eles em algumas áreas que possam estar defasadas no curso, que podem sentir falta de alguma coisa. A gente vem com dias de campo, com minicursos. O curso está sendo promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. É gratuito e tem duração de três dias. Ao longo desta e da próxima semana, contará com duas turmas de 15 estudantes da área. A gente passa os conhecimentos para eles da operação básica do aparelho receptor, conhecido como GPS. O pessoal fala assim, eu estou com GPS na mão, mas na verdade é um aparelho receptor do sistema operacional, do sistema de posicionamento global. Então, eles trabalham com configuração, observação de altitude, coleta de dados no campo, que a gente chama pontos, cálculo de área momentânea, dimensionamento de métodos lineares no próprio aparelho sem o uso da fita métrica, desníveis de áreas. E com isso, a gente coletando os pontos da área, ele traz para o computador. E a gente, através de algumas plataformas como Trackmaker e AutoCAD, a gente migra essas informações, interpreta e gera os desenhos. Uma propriedade, por exemplo, que tem uma pastagem, o produtor requisita um técnico profissional para fazer uma divisão de um passejo rotacionado, sem hectares, por exemplo, ele mapeia, pega esses pontos, o desenho real da área, traz para o computador, ele vai ter a imagem crua. E a partir dessa imagem, ele projeta esta divisão, ou se for uma área de plantio de cana, plantio de palma, ou seja, todas as atividades, no caso nosso, que o foco é na atividade agropecuária, que é construir um corral, como vai ser o local, o local que esse corral vai estar feito na propriedade, através de um mapa, de um desenho. Então, ele imprime para o produtor, após essa confecção, e entrega para o produtor rural um mapa, propriamente dito, físico, em papel impresso, colorido, para o produtor ter na fazenda, pode fixar na parede da fazenda, deixar no escritório da fazenda, no arquivo, em PDF também, no seu computador, no celular. A gente fala, com um trabalho desse aqui, o produtor rural vai ter a fazenda na palma da mão. Uma iniciativa que potencializa a formação dos futuros agrônomos, e promete bons frutos para a produção agrícola regional. A gente já conseguiu aprender as configurações do GPS, a utilizar para fazer o mapeamento da área, e agora a gente está aprendendo mais a parte prática nos sistemas que a gente utiliza. E qual a importância desse curso, desse tipo de iniciativa, para a sua formação profissional, algo que vai potencializar a sua formação? A utilização do GPS é de extrema importância para o meu curso, e é uma área que anda crescendo muito, tanto para fazer mapeamento de área, de fazendas, para saber, por exemplo, marcar o hectare, e colocar as coisas do meu curso, né? Então, a utilização do GPS é bastante importante para isso, no geral. Olhando de fora, parece até algo simples. Mas você sabia que a operação de GPS pode ampliar a atuação profissional do engenheiro agrônomo? Isso é uma profissão, né? Hoje o técnico das ciências agrárias, técnico agropecuária, agrônomo, veterinário, zootecnista, ele precisa trabalhar com a agricultura de precisão. Ele não pode trabalhar assim. Eu acho que essa área tem 5 hectares. Eu acho que a diferença de atitude desse rio até no curral é de 2 ou 3 metros. Então, não tem mais, eu acho. Ele vai precisar trabalhar porque é uma profissão de precisão. Ele precisa, por exemplo, estar no rio e precisa bombear essa água lá para cima no curral, numa caixa d'água. Ele tem a altitude do rio, do curral, e em metros lineares, essa distância. Então, dá para dimensionar com precisão qual bomba, qual material que vai usar. Então, é uma profissão de precisão esta tarefa de uso do GPS, do aparelho receptor GPS. Cursos como esse estão sempre no hall de atividades do CREA Júnior, de Vitória da Conquista. Qualquer estudante do ensino superior de cursos vinculados ao CREA pode se associar gratuitamente ou acompanhar as oportunidades e novos cursos pelo Instagram, arroba CREAJRBA Núcleo Conquista. É isso, gente. Cursos como esse são importantíssimos para a formação dos futuros agrônomos aqui da UESB.